Como é que malzinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Aqui no canal, meus amiguinhos, antes de entrar no assunto propriamente dito, está decorrente um sorteio das 500 inscrições cada chás, minha Nossa Senhora, se eu me lembrar. Eu vou deixar então o link fixado nos comentários. Pessoal, isto vai ser muito rápido. Quando eu chegar às 10 inscrições, eu faço logo o sorteio. Não sei quantos é que já estão inscritos, passem lá, 10 inscrições, a gente faz o sorteiozinho e então eu envio o jogo. Vamos lá, pessoal. Hoje trago-vos mais um blocozinho de notícias. Eu ando-me a tentar esforçar para vos trazer conteúdo diário. Não é que esse conteúdo, muitas das vezes, seja extremamente editado e com guião. Mas, menos vos trazer sempre alguma coisa diária é o objetivo cada chá. Meus amorzinhos, aqui atrás temos o Toad. O Toad, que é o quê? Oi, o que é que é? Oi, é um Amiibo. É um Amiibo. E sim, então, uma notícia que os Amiibos já venderam 77 milhões de unidades. 77 milhões. É verdade, é muito, muito Amiibo. O Kadash nunca andou atrás dos Amiibos. Oi, isso é um. Agora eu vou comprar. Isso é outro. Ou seja, mas eu sempre que os vi em promoção, eu comprava sempre algum. Uma vez o Toys R Us esteve a fazer promoções deles e eu comprei uns 2 ou 3 a 4 euros, e 90 e qualquer coisa, pá. Foi muito bom deal. Aquele short que eu fiz com o Wario, eu comprei esse preço. 4 euros e 97, era assim qualquer coisa, pá. Foi um muito bom deal. Ou seja, todos os que eu tenho, foi nessas promoções. Por exemplo, eu tenho muitos do Animal Crossing, que aproveitava quando a Vortan fazia o Leve 3 para 2, por exemplo, também valia muito a pena comprar. Ou seja, todos os Amiibos que eu tenho, incluindo este, estão todos os lados. Ou seja, eu nem nunca os tirei da caixa porque não tive a Wii U, foi entre aspas onde eles nasceram, nem tenho a Switch. Por isso, não vale a pena os estar a tirar da caixa porque não tenho nenhuma consola. Posso correr por isso, meus Amiibos ainda estão todos em caixa. Uma coisa que eu ia dizer é que ainda me lembro da febre quando os Amiibos saíram. Pessoal, os scalpers atendavam às embarcados todos e depois vendiam-nos muito mais caro. Depois, esse hype parece que foi desaparecendo com o tempo e também os lançamentos de Amiibos. Parece que agora não andam a lançar tantos Amiibos. Ou pelo menos não tenho lido muitas notícias. Eu creio que eles andem a ser lançados. Voltei-me aí lá ao site da Nintendo ver que Amiibos é que andavam a ser lançados. Mas parece que aquele hype todo, que não se fala muito agora dos Amiibos. Mas também, quando eles lançavam de início, eram muitos. Eles estavam sempre, sempre a lançar. Agora parece que diminuíram esse ritmo. Não sei. Mas digam aí então aí a vossa opinião nos comentários. Se tem Amiibos? Se os tiraram da caixa? Se os usaram e jogaram? Porque o Kadashi jogou? Bola! Para quem segue o canal aqui, afincadamente, o Kadashi está a jogar neste momento o Nier Replicant. E eu já levo mais ou menos, eu acho que é mais de 15 horas de jogo, pessoal. Eu já não me lembro de um jogo me ter agarrado tanto. Eu depois dou uma pequena review, agora não quero entrar nisso. Mas, não sei se sabiam então, o Nier é da Square Enix. O produtor do jogo, ok, queria, quis fazer o novo Nier, ok, o Nier automata. E o que é que sucede? A Square não queria. A Square não queria. E o que é que o Kais disse? Oh, meus rapazes, se vocês não me aprovarem o projeto, eu o ponho na alheta. Eu vou me embarro daqui para fora. E então eles disseram, é pá, se calhar não. Então eles aprovaram. É, 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 aquele pessoal com o destículo risco, com o destículo risco, pronto. E levou a dele lá avante. E eu, o Nier automata, não sei como é que está. Mas o Replicant, pessoal, eu tenho-lhe dado forte e feio. Mas foi o que eu disse. Eu não quero embranhar muito, quero fazer um episódio especial. Já lembro-me de fazer 15 horas daquilo. 15 horas. Nossa. E para finalizar este bloco de notícias, vamos falar até um bocadinho de Calixto Protocolo. Eu já há algum tempo que não trago nenhuma notícia relativamente a este jogo. Não sei se vocês sabiam, são dos mesmos criadores, então, de Dead Space. Tanto que é um jogo muito parecido a Dead Space. O que é que sucede? É pá, deve estar por reino. Eu gosto muito de Dead Space. Gosto muito. O primeiro acho que acabou uma bosta e eu ainda não comecei no segundo. Ok? O que é que sucede? Obviamente que existe muito hype à volta do jogo. Como eu disse, mais uma vez, Dead Space é muito conhecido na indústria. E o que é que se passa? A equipa, então, já tem mais ou menos uma história alinhavada para o Calixto Protocolo 2. Ou seja, os gaios já estão provavelmente a pensar que será um sucesso de vendas. É pá, e espero bem que seja. Espero bem que seja e que a equipa consiga boas vendas, então, para lançar um segundo jogo. E a outra notícia relativamente, então, a Calixto Protocolo é que o jogo ia ser lançado na China. E, como vocês sabem, a China disse assim. Oi! Isto tem que ser censurado. Porque tudo na China é censurado. Até os filmes da Ticholina... Até os filmes da Ticholina devem ter sido lá censurados. Estrateza absoluta. Peço desculpa. Peço desculpa. Coitado, a Ticholina nem sabe que eu existo, mas eu estou sempre a falar nela. Coitado, ela a esta altura está lá em casa, as orelhas começam a ferver. Oh pá, quem é que estará a falar de mim? É o Kadashi aqui. Estou sempre a falar de Ticholina. Gostava de conhecer pessoalmente a Ticholina. Eu não sei como que idade é que ela está agora. Pá, há uns 70 anos. Não faço a mínima ideia. Gostava de conhecer a mulher. Nem sei o que é que ela fala. Que país é que ela é. Não faço a mínima ideia. Tem que procurar isso. Ticholina não, o Maki não tem. Voltando ao assunto, voltando ao assunto. O que é que eu ia dizer? Ah, os reais queriam que o jogo fosse censurado, ok? E os produtos, o que é que fizeram também? O dedo no meio. Oi, oi, quer censurar? A gente não quer. Oi, mas se vocês não censurarem, não sai na China. Que se foda. Como é que eles disseram? Que se foda. Não dá pra ser. Queres censurar? Nós não queremos. E basicamente não vai ser lá lançado. O que é que sucede? Depois de eu ter dito esta bosta toda, voltei ali a reler na notícia e não é nada na China, é no Japão. Peço imensa desculpa. Nós aqui a falar China, China, China é no Japão. É o que dá a meterem pessoal a dar notícias, amador e nada profissional. Este pessoal não recebe formações específicas, ok? Para estes temas e depois sai a bosta. Depois sai a bosta. É meter pessoal realmente qualificado para tal. É isto que eu tenho a dizer. É pessoal, vemos amanhã. Amanhã provavelmente sairá um episódio que eu tenho isto a semana mais ou menos alinhavada. Amanhã provavelmente então sairá um episódiozinho de... De quê? De Playstation Stars. E eu estava a lançar lá para o fim de semanazinho. Não sei ainda. Mas para o fim de semana, olha... Tenho três. Tenho três probabilidades. Ou amanhã eu coloco no Playstation 2. Ou mais um episódiozinho de Nintendo 64. Ou o terceiro episódio de Ordem Cronológica de Yu-Gi-Oh! Um destes três. Eu queria mesmo lançar no fim de semana. Vamos ver ainda o que é que sai. Pronto, é isto. Portem-se bem já sabem. E não façam as negras.